Música Estamos de volta com a RBC Notícias e neste bloco você confere Inflação fica maior em Brasília, Recife e Salvador Durante reunião de líderes partidários, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, decidiu marcar para 7 de abril a votação do projeto Ficha Suja no plenário da Casa A matéria pretende vetar candidatos que tenham condenações judiciais por decisão de um colegiado e não por um único juiz Fora do Congresso, foi intensificado o trabalho de movimento de combate à corrupção para impedir ou tirar a vida pública os candidatos Ficha Suja Além da entrega de mais de 77 mil assinaturas para se juntar a 1 milhão e meio que embalsam o projeto da Iniciativa Popular Uma série de eventos tem sido desenvolvida em todo o país Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos Ok amigos do RBC Notícias, a terça-feira foi movimentada na política de São Paulo Cinco partidos PT, PDT, PRB, PCdoB, PPL e PR fecharam ontem apoio à pré-candidatura do senador Aloysio Mercadante do PT ao governo do Estado de São Paulo Os partidos decidiram que se o candidato do PT for Mercadante, eles vão apoiar Afirmou o presidente do PT de São Paulo, Edinho Silva, depois da reunião com os dirigentes dos partidos e Mercadante As legendas que fazem oposição ao governo José Serra, do PSDB, também decidiram apoiar as pré-candidaturas ao Senado Da ex-prefeira de São Paulo, Marta Suplicy e do vereador Netinho de Paula, do PCdoB O candidato à vista na chapa deve ser indicado pelo PDT Segundo Edinho, o partido ainda tenta o apoio do PSB, que não enviou representante para a reunião de ontem O mais provável é que o candidato do partido ao governo seja Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo A definição da chapa de oposição em São Paulo que deve enfrentar o ex-governador Geraldo Alckmin foi feita semana passada Na sexta-feira, Marta Suplicy anunciou a pré-candidatura ao Senado, depois que o prefeito de Osasco, Emílio Souza, do PT, afirmou que não seria mais candidato em favor de Mercadante No dia 15 de março, o PT praticamente sepultou a possibilidade do deputado Ciro Gomes ser o candidato a uma aliança anti-tucana Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Ciro admitiu que sua candidatura em São Paulo seria artificial Segundo ele, o PT é um desastre em São Paulo O presidente do PT de São Paulo pediu uma retratação pública do deputado, que acabou não acontecendo Na mesma direção, segue o diretório do PV, que aqui em São Paulo quer anunciar os candidatos do partido ao governo paulista e no Senado na próxima semana Ao governo de São Paulo, são pré-candidatos o ex-deputado Fábio Feldman, o deputado ex-prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido O secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida de São Paulo, Marcos Belisario E o metalista Rogério Menezes Para o Senado, podem ser candidatos o ex-presidente do Instituto Etos Ricardo Young e os dirigentes do partido, Marco Antônio e Vera Mota Uma das estratégias para fortalecer a candidatura Marina Silva é ter candidatura própria em todos os estados Com exceção do Acre, onde ela vai apoiar o senador Tião Viana Em quatro estados, o partido já tem pré-candidatos escolhidos No Rio de Janeiro, o deputado Fernando Gabira irá disputar o governo Já na Bahia, o escolhido é o deputado Luiz Passuma Em Minas Gerais, o deputado Zé Fernando O PV deve ter candidato em Santa Catarina Com o vereador Fabiano Piovenzan Portanto, está aí uma orientação política no estado de São Paulo, no Brasil Já visando as eleições para o governo e para a presidência em 2010 Falamos de política, em especial para o RBC Notícias Os juros de empréstimos bancários para pessoa física atingiram em fevereiro 41,9% ao ano A menor taxa desde o início da série histórica em 1994, segundo dados divulgados pelo Banco Central Em janeiro havia sido de 43% e em fevereiro do ano passado, no auge da crise econômica A taxa média era de 52,6% Para as linhas destinadas a pessoas jurídicas, a taxa média foi de 25,9% ao ano A inflação calculada pelo índice de preços ao consumidor semanal Ficou maior em três das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas Na passagem da segunda para a terceira semana de março A maior aceleração foi registrada no Recife, onde o indicador passou de 0,79% para 0,91% Seguido por Brasília e Salvador No conjunto das capitais, no entanto, o indicador perdeu força Passando de 0,93% para 0,87% Resultado da desaceleração verificada na inflação nas demais cidades A Bovespa fechou em alta de 0,5% A Nasdaq teve elevação de 0,83% E o Dow Jones subiu para 0,95% O dólar comercial registrou redução de 1,17% Cotado a R$ 1,777 para a compra e R$ 1,779 para a venda E o euro subiu para R$ 2,375 Vamos para um rápido intervalo? Em dois minutinhos estaremos de volta Fique com imagens do mercado municipal de Pindamonhangaba Fique com imagens do mercado municipal de Pindamonhangaba Obrigado.